Olá amigos e sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Eu sou o John e hoje estaremos vendo a partida entre São Lourenço e Palmeiras pela Copa Libertadores no jogo eFootball usando o pet da BMPES de 2024. Então deixe o seu like e vamos para o jogo. Ele tentou, ele até tentou, mas acabou errando o passe. Faz o passe mais longo e foi bom o passe. BOLÃO! Limpou por dentro! Pro gol do Palmeiras! Um a zero! É, não passa em branco o time. Agora é aquela hora. São dois momentos pro comentarista de arbitragem e pro comentarista técnico. Porque o jogo vai esquentar inclusive no bate-boca na reclamação nas boas divididas. Zé Rafael, foi boa bola! Na chance do gol! Lindo gol! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Gom do Palmeiras! E que chapada! Que tapa na bola! Que direção! Que confiança! Có lá pro fundo do gol! O Gingô olhou pra área Pega a bola e vai pra cima No jeito, bateu pro gol Afasta o perigo Vai pra jogada, de fundo Olha que boa a bola Isolou Fim do primeiro tempo Futebol na Globo, aqui é emoção Sadia, peito de frango Seu dia a dia mais saudável Outra bola lançada Pode até respira Bola perigosa Gol Que golaço, hein? Que golaço E agora o árbitro apita O fim do jogo Tem que se preocupar Tem que fazer alguma coisa Pra motivar os jogadores Porque a coisa tá feia Não jogaram nada hoje Tindem 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 Tindem